Quando a gente trabalha com arquivos, arquivo Excel, arquivo CSV, enfim, e a gente vai usar vários arquivos no mesmo projeto, no mesmo relatório, eu gosto de fazer uma conexão, ao invés de conectar arquivo por arquivo, vou lá, pego um Excel, vou lá, pego outro CSV e por aí vai, eu prefiro fazer o seguinte, é conectar na pasta onde estão todos os arquivos. Alguém sabe por quê? Quando eu conecto na pasta, ao invés de conectar no arquivo específico, nos arquivos um por um, eu crio apenas uma única conexão. Quer ver? Olha só, então estou com o Power BI aberto, vou lá em Obter Dados, e aqui ao invés de coletar, pegar o arquivo Excel, pegar o arquivo CSV e assim por diante, eu vou fazer o seguinte, conectar na pasta. Isso vai facilitar depois lá na atualização online, deve ficar bem mais fácil. Eu vou vir aqui, no caminho da minha pasta, a raiz, onde eu quero botar, claro, eu vou ter que botar todos os arquivos aqui dentro. Então eu vou pegar esse caminho, CTRL C, CTRL V aqui, OK. E aí E aí E aí